Nem tudo são flores. Nesses 4 anos, nós também adquirimos maus hábitos. E por que não péssimos hábitos aqui em Portugal? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vambora! Fala, família Psicapé! Tudo bom com vocês? Carolzinha aqui na área pra mais um vídeo de lista que eu sei que vocês amam e a gente também, porque a gente adora compartilhar com vocês as nossas experiências. Bom, e como dito anteriormente, antes, já chega deixando seu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo que é super importante e ajuda super o nosso canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque o YouTube, às vezes, caga na nossa cabeça. Caga! Mas você vai fazer o seu papel? Vai que eu sei que você é da família! Então, já chega chegando que o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns maus hábitos que nós adquirimos nesses 4 anos. E eu também preciso ouvir muito a sua opinião. Então, já chega comentando aqui quais hábitos você adquiriu. Bom, e pra começar falando sobre economia nesse vídeo, sobre dinheiro, que eu sei que vocês adoram, um péssimo hábito que a gente adquiriu aqui em Portugal foi comprar coisas, até coisas inúteis, coisas que a gente talvez nunca vai precisar. Mas, às vezes, só por estar baratinho, um euro, dois euros, porque a gente fica naquela mística, né? Tipo, não, um euro é barato. Primark! Primark! Entendeu? E daí a gente compra, a gente vai na Primark e sai com 50 bolsas do mesmo jeito. Por quê? Porque é um euro, dois euros. Tem necessidade? Não tem, entendeu? Vai numa loja do chinês, né, Tiagueira? Tiagueira só olha as coisas e fica assim, Ai, legal, isso aqui, bora levar, é só um euro. E eu digo assim... Pode ser que daqui a 10 anos eu precise, então vamos levar. Deu? Desse jeito! Então, é um hábito que a gente adquiriu porque a gente realmente vê as coisas baratas, que no final das contas vira um montante alto, mas a gente vai pegando, vai pegando, vai pegando, e no final a gente se dá conta que a gente nunca nem usou, nunca nem sabe, né? Então, esse é um hábito pra começar aqui, ó, a gente compra muita coisa desnecessária. Um outro hábito que nós adquirimos, que não é tão bom assim, na verdade, foi andar muito de carro, né? Fazer poucos exercícios a pé, vamos puxar pra esse lado, né? Primeiro que no Brasil nós não tínhamos carro, nós tínhamos uma moto e tudo, a gente fazia a pé na grande maioria, né? E aqui não, se a gente quer ir, tipo, na Leroy Merlan, que é aqui do lado da minha casa praticamente, a gente pega no carro, entendeu? É justamente pela facilidade também de ter, obviamente a gente sabe que vai voltar pra casa com sacolas, e daí vai de carro, às vezes por ser mais prático, não sei, não sei explicar pra vocês porquê, mas a gente vai no shopping, que é tipo uma andada de, sei lá, 5 minutos, e a gente vai de carro, entende? Então, essa parte do andar de carro é um costume que a gente criou muito aqui, e eu penso mais, eu acho que eu falei com o Thiago, que eu acho que é porque mais, porque a gente não tinha carro no Brasil, né? A nossa cidade é muito pequenininha e compacta, tinha tudo um pertinho do outro, e a gente se sentia, crescemos ali, né? Nascemos ali, a gente se sentia muito mais ágil fazendo as coisas andando, né? Tipo, tinha aquela rua, a gente chama aqui de rua das montras, né? Mas tem as ruas, as lojas, a gente adorava ir de loja em loja, sempre a pé. E aqui não, aonde vai, vai de carro. A pessoa não sai de casa pra andar, entendeu? Mentira que isso aí é mais o Thiago, porque eu tenho mini imprensa aqui na rua de casa, que é o grande, na maioria das vezes, o avô andando. Tiagueira se deixar, vai de carro. Você compra um moto de casa. Amor, a gente fala pra você sair de carro, fala sério. Mas acho que o clima frio também ajuda a gente ir sempre de carro, né? Às vezes a chuva, no verão muito sol. Então tem esses dois extremos aí que contribuem pra que a gente sempre use com mais frequência o carro. E querendo ou não, a gente classifica como um péssimo hábito, porque, né, você não pratica exercício, você contribui mais pra poluição do ambiente, né? Porque um carro ali gera aqueles gases e tudo mais. Mas fica aí, né, a nossa... Olha como é que a gente é sincero com vocês, tá vendo? Outro péssimo hábito que não é novidade para nenhum inscrito desse canal é que o casal busca pé, come muito fast food. A minha cara não nega, né, minha gente? A do Tiago ainda passa percebido, mas ele é que esmagro ruim, sabe? Que come e não engorda. Eu não, só de olhar pro lanche eu já engordei. Mas uma coisa que a gente, infelizmente, adquiriu com mais frequência aqui em Portugal foi comer comida de fast food, foi pedir um lanche, foi, sabe, pedir uma pizza. Porque, assim, apesar de no Brasil ser um pouco caro, né, que a gente classificava como caro, a gente recebia um salário mínimo e tudo mais, então a gente não tinha aquela vida financeira muito propícia pra comer lanche todos os dias e todo final de semana. E aqui não, você vai no Burger King e você encontra um lanche de 1 euro, 1 euro e meio, sabe? Se quiser comer esses. E daí, tipo, se torna muito mais fácil de você criar ali aquele hábito de comer sempre fast food, sabe? Outra coisa também que eu, inclusive, relatei pro Tiago que eu não tinha esse costume no Brasil é comer batata frita, como é que fala? Em sacada, sabe? Inclusive, tava até comendo uma ainda pouco. Batata frita do mercado, você compra aí, eu, por exemplo, gosto muito da de presunto do pingo doce, que é uma delícia, minha gente. Presunto e camponesa são as duas mais gostosas. E é, tipo, 80 cêntimos, um sacão, assim, ó, daí você compra, daí tem as mais diversas pipocas doces e salgadas e prontas ali. Então, tipo, são coisas que, querendo ou não, são fast foods, vá, né? São comidas rápidas que você acostuma muito em comprar, em comer, porque são baratas, porque são práticas, enfim. E no Brasil a gente não tinha tanto esse costume. Apesar de aqui em casa vocês verem grande parte dos vídeos eu aparecer comendo um fast food, eu assumo, mas eu cozinho muito também, porque o Tiago sempre leva janta pro serviço e tudo mais. Mas, infelizmente, aquele macro, assim, ó, grande, metade, acho que 70% do nosso, daquele quadro, a gente come fast food. E o nosso quarto do item da lista de hoje, faltou o senhor Assis aqui do meu lado pra se justificar, mas eu vou falar por ele. Um hábito que a gente, mas eu não me incluo nessa frase, tá? Mas que o Tiago adquiriu nesses anos que a gente mora aqui em Portugal. Eu sei que vocês vão criticar a gente nos comentários. Dessa vez eu deixo porque a gente merece, vai. Mas a gente, às vezes, a gente aprendeu já, vá, não fazemos mais isso, mas a gente andava muito em alta velocidade nas autoestradas daqui de Portugal. Primeiro, porque são um tapete, né, minha gente? Vocês que acompanham a gente lá nos stories, veem sempre as nossas viagens, as nossas idas a Lisboa, enfim, veem que a estrada, assim, ó, parece que te chama. Acelera, filho de uma mãe. Daí você acelera e toma uma multa, igual a gente tomou. Vai lá 120 euros pra, né, Tiago, era de multa. E, assim, o Tiago tinha costume muito de acelerar. Agora não, depois dessa multa que a gente tomou, a gente meio que tomou vergonha na cara. Eu ainda, como vocês sabem, recém-cartada, ainda tenho medo de velocidade, eu fico meio insegura, parece que eu não tenho tanto controle, eu sinto mais segura andando ali nos limites, realmente, da velocidade, que é o correto, né? Mas o Tiaguinho, assim que a gente chegou aqui em Portugal, ele tinha esse péssimo hábito de acelerar. Tipo, a gente... Quem acompanhou os vlogs da viagem do Porto, se não, clica aqui pra você assistir. Tiaguinho, você vai deixar linkado aqui. A nossa saída pro Porto tem uma hora que eu filmo o painel. Tiaguinho estava quanto, amor? 185? Por aí. Na verdade, eu tava testando pra ver se o carro ia. Era só o teste. Só o teste. Não. Mas ele já não faz mais isso, porque a gente sabe, né, que não é certo, enfim. Mas é que eu estouro. O carro é bom, a estrada é boa, o motorista. O bolso também é 10 testes. E aí, a gente, agora, gente, agora o nosso carro tem uma função que ele, como é que o nome, amor? Limita a velocidade, né? E o Tiaguinho, às vezes, quando a gente vai fazer uma viagem mais longa, que ele sabe que ele tem um pezinho de chumbo, aí ele aciona essa coisinha de limitar ali a velocidade e daí facilita mais, porque a gente já tomou umas boas multinhas aqui, meus dentes, porque não é fácil, não. E multa aqui em Portugal é outra coisa, tá? Que é uma curiosidade. Enfim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas, assim, ó, as multas aqui são caríssimas, são altíssimas. Esses dias a gente publicou lá no nosso Instagram um acidente que teve aqui na rua de casa e o pessoal questionou muito, porque o pessoal, quem tá envolvido tem que já sair do carro com colete. E aí veio os seguidores perguntar, tá, mas por que colete? Gente, se vocês forem pegos aqui em Portugal sem colete no carro, é uma multa de 50, 60 euros, só pelo colete. Não só porque é um item de segurança, mas só pra vocês terem noção do quanto a condução é levada a sério aqui, né? E a gente tomou atento quanto a isso, né? E agora, gente, aí, Tiagueira está virando um exímio condutor aqui em Portugal e já não faz isso, mas... Sempre foi. Foi um hábito ruim que a gente adquiriu aí nos primeiros anos aqui em Portugal e que agora a gente já aprendeu. Essa é aquela velha história de quem tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Eu duvido, eu quero que você pare, assim, ó, tudo que você tá fazendo agora. Eu sei que tem gente que assiste a gente na televisão, no computador, mas para tudo que você tá fazendo aí agora, e presta atenção que eu nunca vou te falar agora que dá até uma vergonha que a pessoa... Dá até uma vergonhazinha. Mas eu duvido você... Você que tá aí me assistindo, morador de Portugal, tá? Que passou aqui um inverno sem ficar um dia sem tomar banho, vai? Se manifesta aí nos comentários. Duvido. Se você falar que não, você tá mentindo. Então, o nosso último tópico é... É, minha gente, é impossível quem mora aqui em Portugal há mais tempo não ficar pelo menos um dia do inverno sem tomar banho. não vem com desculpa, não vem dizendo que você é a pessoa mais limpinha do mundo, porque não tem condição. Não tem, não suei, não vem com essa. Não tem condição. A casa pode ser quentinha, a água do banheiro pode ser quentinha, mas não, gente. Tem uns dias que eu vou te falar que faz aqueles menos um, menos dois, que você já tá ali debaixo da coberta assistindo aquele filme, você já tá de barriga cheia que você vai falar pra quê que eu vou tirar a roupa pra tomar banho? Mano, vou mesmo. Não tem. Não tem. Eu desconheço você, morador de Portugal, que passou aqui alguns, pelo menos esses últimos invernos, esses últimos quatro anos que a gente tá aqui. Eu duvido e adoro que você conseguiu ficar pelo menos todos os invernos tomando banho todos os dias. A verdade é que uma coisa que a gente escutava muito quando a gente tava no Brasil é que faz parte um pouco da cultura europeia, não necessariamente portuguesa, europeia, de não necessariamente tomar banho todos os dias. A verdade é que eu não tive, a gente não teve a oportunidade de perguntar o português ainda, se é verdade. Mas os portugueses aí que tiverem aí, se quiserem se manifestar, é cultural, é normal, os europeus, não necessariamente portugueses, ficarem sem tomar banho um, dois dias, talvez, não sei. E não, mas é tipo assim, é óbvio que não é que ele, ai, não tomei banho 100%. Tanto que é muito comum aqui em Portugal vocês verem a grande parte das casas de banho, como é dito aqui, dos banheiros, com bidet. Porque nesses dias, meu filho, é uma aguinha ali, zuta, caminha, manada. É pra isso que serve o bidet? Eu nunca disse que serve o bidet. Manéi? Ai, ai, ai. Duvido. Mas é sério, gente, é um péssimo ato. Sim, eu assumo. Eu, inclusive, era daquelas que fazia assim, ó, massacrava. Que? Um dia sem tomar banho, você tá doido? Aqui no Brasil, a gente toma 3 e 4? Eita povo porco! Eita povo... Primeira pessoa a chegar aqui e ficar dias sem tomar banho fui eu. Entendeu? Então, duvido. Tô aqui abrindo meu coração pra você. Abra o seu coração aí pra mim também. Me deixa sozinho, não. Não me deixa passar essa vergonha sozinha, não. E eu tô sabendo isso agora, tá? Sou igual marido traído. Me tira! Tiago! Eu não vou nem falar o que você falava, não. Que eu, olha, me recurso, me recurso. Mas é, gente, porque tem dia, é justamente isso que eu falei. Você tá no quentinho, você já tá de barriguinha cheia, jantadinho daquela sopinha deliciosa, ali debaixo da coberta, eu duvido e odó quem levanta pra tomar um banho, tá? Mas depois no outro dia toma, recompensa, toma de banho, se for o caso, enfim. Mas sempre, eu duvido, você morador daqui de Portugal que ficou todos os invernos e não ficou um dia sem tomar banho, tá? É uma coisa que a gente tem até que pedir desculpa pros portugueses, né? Porque a gente fica crucificando o povo, tipo assim, nossa, meu jeito, sem tomar banho, mas não. E quando a gente mora aqui, a gente passa o inverno, a gente sabe o quão difícil é. E a gente corre aí, fica um dia, um dia e meio, sem tomar banho. E é isso, é desse jeito super pra cima, aí, de banho tomado, que eu finalizo o vídeo de hoje. Vocês aí gostaram? Comenta aqui embaixo quais são as suas itens dos... quais... Não, até embolei aqui, minha gente, desculpa. qual é a sua lista e os seus itens que você acha mais estranho aqui em Portugal que você, enfim, aí criou como um péssimo hábito, mas virou aí um hábito pra você. Comenta aqui embaixo que eu gosto muito de ouvir os comentários de vocês, de ler, obviamente. E a gente fica por aqui, a gente se encontra aqui. Amanhã, vocês sabem, não é novidade, tem vídeo aqui no canal todos os dias. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha, que é super importante e ajuda muito o nosso canal. Não esquece de correr lá no nosso Instagram, tem conteúdo lá todos os dias, tá? Eu fico por aqui e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau!